Pássaro ruim é assim, tal mãe, tal filho, opta aí, o que dizer de uma mãe que coloca um ovo no ninho de outro e quando esse pássaro nasce, joga pra fora, conforme você tá vendo aí, todos os filhotes do ninho pra ficar absoluto recebendo o alimento, o que dizer disso?